Um dia Um dia Um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus lhe abençoou De manto branco se batizar Se transformou Num sábio ar Dona dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz então A se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde morram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Vendo o céu clarear Na esperança de velar Sabia Sabia Que falta faz de uma alegria Sem você Meu canto Meu canto agora é só Melancolia Canta meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Canta meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Canta meu sabiá E até um dia E aí 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 Obrigado.